Música Amigos da TV Mearim, começou a semana do cliente Paraíba, você nosso maior patrimônio, claro, você vai economizar com a gente comprando Nesta semana você vai comprar essa bike, essa bike Houston Aro 29, é uma miragem, ela custava R$ 1.128 e você vai pagar R$ 649 a vista em 10 sem juros em todos os cartões E eu se fosse você não perdia tempo, olha o caracteres aqui, peça única, vem logo aproveitar Semana do cliente Paraíba, tem muita oferta para você, lavadora sugar, 10 quilos, sabe de quanto a lavadora sugar? Você vai pagar R$ 529 a vista ou 10 prestações de R$ 52,90, tem muito mais ofertas para você Toda linha de sofá, colchões, móveis, eletros, em 10 sem juros os cartões de crédito É a semana do cliente Paraíba e você não fica em casa, vem, porque durante toda essa semana é preço baixo de verdade para você cliente amigo aproveitar Parcelamos em todos os cartões e até 10 vezes sem juros ou se você preferir no carnizão em até 24 vezes sem entrada e até 60 dias para começar a pagar Consulte condições com o colaborador do Armazém Paraíba Semana do cliente Paraíba, sucesso em qualquer lugar Você vai encontrar na seção de celulares, tecnologia e informática essa oferta impedível Cliente amigo, é inacreditável Esse celular Samsung Galaxy A14 com 128 GB de memória custava R$ 1.599 Você vai pagar agora R$ 1.049 ou 10 prestações de R$ 104,90 Temos, temos muito mais barato para você, tem para todo mundo na semana do cliente Esse Samsung Galaxy A04E com 64 GB de memória custava R$ 1.099 E você paga agora R$ 799 a vista ou 10 prestações de R$ 79,90 em todos os cartões Semana do cliente Paraíba, vem, vem aproveitar Você não pode ficar de fora, afinal você cliente amigo é o nosso maior patrimônio Paraíba, 65 anos, sucesso em qualquer lugar Atenção Bacabal e região, nessa segunda-feira as ofertas não param Liquida Moda Paraíba, estamos na última semana do Liquida Moda e muitas ofertas e preço baixo Mostra só para a gente aqui, camisas Gola Polo, camisas Gola Careca Muitas ofertas e preço baixo Mostra para a gente aqui também, calças, jeans e ofertas Olha só essa linda calça da Onix, que antes custava R$ 139,00 Hoje você vai pagar apenas R$ 89,00 a vista Vamos falar agora da facilidade Estamos dividindo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba Ou 12 vezes nos cartões de crédito Então corra agora para o maior e melhor shopping da cidade de Bacabal Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar E estamos agora aqui no setor de calçado e não é diferente Mostra só para a gente muitas ofertas e preço baixo Temos sandália rasteirinha a partir de R$ 12,50 Temos também sandália da Serenite de R$ 16,00 Vamos falar agora da facilidade Essa facilidade só o Paraíba tem Estamos dividindo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba Ou 12 vezes nos cartões de crédito Então corra agora para o Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar E o Liquida Moda Paraíba continua no setor de tecidos Você vai encontrar tecidos daquele precinho que você adora Para você fazer o seu look do dia a dia A sua decoração Temos crepes estampados, viscoses estampados Popeline xadrez, popelines listradas Tudo isso para você a partir de R$ 9,00 Temos também tecidos de decoração 4 larguras A partir de R$ 16,00 Olha essas variações de cores que você vai encontrar no setor de tecidos do Armazém Paraíba E temos também para você estar fazendo suas compras naquela super promoção Temos rendas bordadas a partir de R$ 34,00 E além do mais temos também um super plano de pagamento para você Em até 10 vezes no seu cartão Paraíba E em até 12 vezes nos seus cartões de crédito Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Tchau 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 Tchau